Onde é de tudo que fiz você passar, mas você já fez minha mãe chorar E o mundão girou, evoluiu, cresci mas nunca vou desistir Então bola um do gring, que pra sua inveja é tchau, tchau Sua bola da vez, então dá um espaço que quero me apresentar É um jogador raro, camisa 10, sempre na disciplina E pra quem me critica não viveu minha vida, então vai, segue sua trilha Que o Zé Polvinho vai falar, fala, não me abala Que o saldo da conta bancária aumenta cada faixa Que o Zé Polvinho vai falar, fala, não me abala Que o saldo da conta bancária aumenta cada faixa Obrigado Deus por me tirar desse tormento É visão de cria de favela e um só lamento Tudo pra passar adiante a irrelevância De uns parceiros que nada fez na tua agência Obrigado Deus por me tirar desse tormento É visão de cria de favela e um só lamento Tudo pra passar adiante a irrelevância De uns parceiros que nada fez na tua agência De uns parceiros que nada fez na tua agência De uns parceiros que nada fez na tua agência Então solta a parte da CK Lembra de tudo que fiz você passar Mas você já fez minha mãe chorar E o mundo girou, evoluiu Eu cresci, mas nunca vou desistir Então bola um do green Que pra sua inveja é tchau, tchau Sua bola da vez Então dá um espaço que quero me apresentar É um jogador raro Camisa 10, sempre na disciplina E pra quem me critica não viveu minha vida Então vai, segue sua trilha Que o Zé Polvinho vai falar Fala, não me abala Que o saldo da conta bancária Aumenta cada faixa Que o Zé Polvinho vai falar Fala, não me abala Que o saldo da conta bancária Aumenta cada faixa Obrigado Deus por me tirar desse tormento É visão de cria de favela e um só lamento Tudo pra passar adiante a irrelevância De uns parceiros que nada fez na tua ausência Obrigado Deus por me tirar desse tormento É visão de cria de favela e um só lamento Tudo pra passar adiante a irrelevância De uns parceiros que nada fez na tua ausência De uns parceiros que nada fez na tua ausência De uns parceiros que nada fez na tua ausência Oi, então solta a parte da CK Não vá Não vá Não vá Não vá Não vá Não vá Não vá